Bem, estamos aqui com os Quinta Pancada, o Fausto, a Fátima, o Jorge, o Miguel e o Paulo que acabaram de sair do palco do Luna Fest e deram-nos aqui um bocadinho para não podermos conversar sobre esta e outras aventuras onde eles andam envolvidos já há algum tempo, não é? Jorge, fala aqui um bocadinho comigo, que aventura é esta dos Quinta Pancada? Como é que tu entraste aqui? Eu, como gostava muito de música, como sou fã do grande Zé Pedro Chute, decidi aproveitar esta oportunidade também, por que é que eu não he de entrar numa banda? Então, antes de entrar, fui conhecer a sala de música, eu não fiquei delirado por causa de quando vi instrumentos, eu disse assim, é aqui, eu é aqui, então o primeiro ensaio que fiz com o professor Paulo, e o professor Paulo disse, portou-me logo, queres vir para a banda? Não existe, nem existe. E tocas o quê, Jorge? Guitarra elétrica. E como é que tem sido esta aventura? Isto, quer dizer, vocês estão a ficar mais conhecidos que os Coldplay. Esta aventura é brutal, esta aventura, isto não se chama aventura, eu chamo isto um orgulho enorme fazer isto, porque isto, aventuras, a gente às vezes, aventuras não quer dizer que seja aventura, isto é uma aventura, para mim é trabalho, é um esforço, é dedicação e põe isso. E paixão pela música, não é? Vamos aqui perguntar ao chefe Paulo, o que é que ele acha disto tudo, pode ser? Paulo, explique-nos um bocadinho que aventura é esta, eu continuo a dizer que é uma aventura com estes jovens todos a fazer música e eu estava a dizer que são mais conhecidos que os Coldplay, porque os Coldplay têm aqui um papel fundamental, pelo menos nos últimos tempos. mas você já tem uma história muito longa. Sim, uma aventura de quase 30 anos, que foi iniciada com o Fausto, com a Adelaide, com o Márcio Reis, com o Marco Nuno, com o Ricardo Sousa, com outras pessoas que já passaram pelo grupo e com o Francisco, com o terapeuta Francisco e que se iniciou pela vontade e pela necessidade que as pessoas tinham de querer fazer algo relacionado com música. Estamos a falar de pessoas que têm algumas limitações, não é? E que, de facto, a nossa sociedade não está preparada, fala-se muito de inclusão, mas de facto não se promove muito essas condições para que as pessoas possam ter... E a propósito disso, vocês estão a fazer um documentário precisamente para demonstrar essas limitações, vocês são músicos profissionais, mas na verdade têm limitações para chegar aos espetáculos. Sim, reduzindo o ser humano um bocadinho à sua essência, não é? Porque somos todos seres humanos, todos nós temos limitações, ok? Umas são um bocadinho mais visíveis, portanto o Fausto e a Fátima andam numa cadeia de rodas, portanto é uma coisa um bocadinho mais visualmente, mais chamativa, mas isso não impede que o Fausto não possa cantar e canta de uma forma bastante peculiar. Eu costumo dizer que é mais fácil conseguir imitar o Freddie Mercury do que o Fausto a cantar. Para além disso toca Sound Beam, a Fátima toca teclas, portanto o contributo de cada um e estas pequenas idiosincrasias, portanto estas formas muito peculiares de trabalhar com um determinado instrumento, é o que faz, digamos assim, ajuda ao todo. E portanto são 30 anos e agora este documentário vem no sentido de reforçar um bocadinho essa preocupação, não só que nós temos, nós quinta pancada, nós a APCC, mas também a Omnicord e a Ser Mais, que relativamente a estas questões têm a ver com a participação social. E a música de facto e a cultura é uma das formas de poder, digamos assim, abrir um espaço que seja participativo para pessoas que não têm deficiência ou pessoas que não têm deficiência. Portanto a ideia é mesmo sublinhar um bocadinho essas questões. Portanto há toda uma série de questões que têm a ver com acessibilidades, que nós iremos ver, não é? Ver e experienciar. E depois também as reações do público, não é? Mas eu acho que até esta música é muito fácil conseguir desconstruir e abrir canais de comunicação, como nós dizemos em entrapia, abrir canais de comunicação com o público. Já agora falava em espaço, acabaram de atuar no LunaFest, também têm uma digressão nacional e internacional pela frente, sendo que já têm alguns concertos dados também. Quero-me falar um pouco sobre isso, este concerto de hoje, é mais um espaço que foi dado aos quinta pancada para se poder mostrar? Obviamente. Especialmente por serem Coimbra, não é? E ficamos especialmente honrados porque, de facto, o LunaFest, pelo cartaz que tem, só é pena não ter tido, digamos assim, mais apoio. Esperamos que numa próxima edição haja, de facto, um apoio que este festival merece, porque acaba por dar provas dadas, dar provas que, de facto, o Rock está aí e Coimbra, sempre foi, ou pelo menos, nos últimos vinte anos ou trinta anos, foi apelidada de capital do Rock, ou pelo menos a cidade do Rock. E a própria está aqui, não é? E faz jus, faz jus a essa máxima. Portanto, sim, relativamente a concertos, nós esta semana estivemos em Pareto Escoura, portanto, daqui a duas semanas ou três vamos estar no Gliding Barnacles, na Figueira, depois temos a tal tour, que vai passar por quatro ou cinco países, que eu já nem sei bem por onde, da República Checa, Hungria, mas Paulo Xamburgo, Eslovénia, sim, Eslovénia. Porquê que isso representa para si e para estes músicos que estão com si? Eu acho, numa primeira leitura, é a possibilidade de poder mostrar a música dos quinta pancada, não é? E de levarmos a língua de camões lá fora. Basicamente é isso. Mas, claro que, depois há outras, isto é quase como uma cebola, não é? Vamos tirando as várias camadas. E há outras questões. As questões têm que ver, depois, com a percepção que a sociedade tem, não é? Da pessoa com consciência, alterar, tentar alterar isso através da música, que é um facilitador, pode efetivamente mudar, portanto, todos nós, a não ser que soframos de amusia, todos nós nos relacionamos com a música, podemos não gostar de um tipo de música ou de um determinado artista, mas todos nós, mesmo até de forma inconsciente, conseguimos responder à música. Quantos nós, se calhar num bar, em conversa com amigos, não demos com o nosso pezinho a bater, não é? E acaba, é o próprio corpo a responder a isso. Portanto, há aqui uma série de questões que essa digressão vai trabalhar, e as questões da participação social, obviamente, porque só se pode almojar falarem e a inclusão se, de facto, tratarmos das questões que têm que ver com a participação. Eu agora tenho aqui uma pergunta que foi um bocadinho encomendada, por alguém que está aqui, assim, aqui à volta. Parece que vai haver um novo membro nos 5ª pancada. Ouvi dizer que vai haver um novo membro, eu queria tentar perceber se vamos ter um membro chamado Pedro a integrar. Penso que é tocar o quê? Pedro, ele é Pedro. Pedro, vocês conhecem o Pedro? Acho que vai, eu ouvi dizer. Ah, Pedro Santos. Ah, é esse, o Pedro Santos. E o que é que você, ele vai tocar o quê? Pois é, oh, senhor novo. É o novo pandeirista, é verdade, é o pandeirista. Ele está a fingir que não nos estava. É o pandeirista dos 5ª pancada. É o novo, é a gente que me tratou. E que, obviamente, irá participar num 2º disco dos 5ª pancada. Pronto, eu acho que é essa a grande missão dele. Portanto, eu acho que podemos dizer que vamos ter um novo elemento, que se chama Pedro Santos, que vai tocar pandeireta, pandeireta, ou pandeirista, chama-se pandeirista? Ah, sim, a pessoa que toca pandeirista. É pandeirista, não é? Pronto, então vamos contar com ele para o ano no LunaFest. A 2ª edição já vamos ter mais um elemento. Bem, desejo-vos uma excelente digressão e os meus parabéns pelo vosso trabalho, está bem? Obrigada. Obrigada a todos. Bem, foram os 5ª pancada que acabaram de atuar no LunaFest e agora vão fazer uma digressão e levar o som deles por toda a Europa. É só esperar e para ver. Obrigada.